Nós mostramos ao vivo aqui no Balanço Geral um incêndio de grandes proporções que foi registrado em Cascavel. O fogo que começou em uma vegetação atingiu duas empresas. Agora veja a reportagem completa de Beatriz Frenner e Ivone Cardoso na tela do BG. Nos olhos as lágrimas e a sensação de incapacidade. O seu René é dono de uma das empresas atingidas pelo incêndio. Tudo começou com incêndio ambiental. Por conta do tempo seco e também do vento, as chamas se espalharam rapidamente para essa madeireira. Logo em seguida, o fogo foi para o estabelecimento ao lado, atingindo várias formas de fibra utilizadas para fabricar capotas de veículos. Felizmente, ninguém se feriu e várias equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local. Quando o fogo começou, os funcionários estavam em horário de almoço. Por isso, ninguém se feriu. A preocupação dos militares era quanto à fumaça preta, que pode ser tóxica. Quando o fogo estava mais controlado, até os funcionários da empresa se mobilizaram para ajudar. Por mais que seja um trabalho, como dizem, de formiguinha, nos ajuda um pouco. Queimar lixo ou vegetação é considerado crime ambiental. Nesse período de inverno e tempo seco, as chamas são mais difíceis de se controlar. Por isso, o Corpo de Bombeiros faz o alerta. O forno formado pelos populares aqui foi um queima em vegetação. E com o vento forte, veio a se propagar rapidamente por toda a região aqui. Oferecendo um grande risco não só às pessoas, mas ao patrimônio e assim por diante. E com o vento forte, veio a se propagar rapidamente por toda a região.